Autoriza o árbitro, rolando a Albânia e Itália, só passou pela bola lá o Lenhane, foi o Bairami mesmo, jogou para a área, olha o toque, goooooooool! Da Albânia, do zagueiro Ardian Smiley, uma jogada de dois atletas do Émpoli. Olha o cruzamento para a área, goooooool! Da Itália, de Lorenzo, completando o cruzamento.